Ainda estamos no inverno, é verdade, só que aqui em Campos do Jordão a primavera simplesmente está ignorando o calendário e já começa a dar espetáculo. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Márcio Corrêa por aqui, apostos para mais um vídeo que hoje vai falar sobre a florada da cerejeira. Esta árvore típica do Japão e que foi trazida aqui para Campos do Jordão pelos imigrantes japoneses lá em meados do século passado e que desde então, todos os anos, dá um espetáculo belíssimo no finalzinho do inverno, já anunciando que a primavera se aproxima. E é esse espetáculo que você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, se você curte Campos do Jordão, eu peço para você se inscrever aqui no meu canal e acionar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal no YouTube, você recebe uma mensagem da própria plataforma te informando em primeira mão que tem conteúdo sobre a Suíça brasileira aqui no meu canal. Então inscreva-se, acione o sininho e vamos para o vídeo de hoje! Ainda no estacionamento, já começa o espetáculo. Majestosas, as cerejeiras formam um abrigo colorido para os carros. Na entrada do parque dedicado a elas, mais árvores fazem a recepção. E é apenas o cartão de visitas, hein? Um aperitivo do que ainda está por vir. Alguns passos adiante e surge o palco das apresentações folclóricas. Mas em 2021, pelo segundo ano consecutivo, a programação artística de música e dança da cultura japonesa foi cancelada devido à pandemia. As barracas de comidas típicas e as lojinhas de lembranças sequer foram montadas. Só o show da natureza não foi afetado pelo novo coronavírus. O parque possui 2.500 metros quadrados, onde cerca de 400 cerejeiras pintam a paisagem com vários tons de rosa. As floradas reproduzem o cenário típico do Japão, onde a flor simboliza renovação, esperança e amor. Caminhar por aqui é como viajar ao país do sol nascente. Eu achei maravilhoso. Eu já vim várias vezes em Campos do Jordão, mas é a primeira vez que eu venho aqui no Parque das Cerejeiras. Estou realmente maravilhada. É muito bonito, muito bem conservado. Eu já conhecia de nome. Aqui tentei vir uma vez, mas estava fechado. E agora foi uma surpresa bem boa. O parque possui ainda um jardim oriental com cascatas e uma estátua gigante de Buda. Mas as cerejeiras são as protagonistas. Os japoneses chamam a árvore de Sakura, que significa beleza feminina. Diz a lenda que uma princesa caiu do céu perto do Monte Fuji e se transformou nesta belíssima flor. Até mesmo as abelhas parecem deslumbradas diante de tamanha beleza. Parece uma sinfonia, parece que tem uma orquestra de abelhas. O desabrochar começa em julho e atinge seu auge a partir da primeira semana de agosto, anunciando que a primavera já se aproxima. Mas as flores duram pouco. Com o vento, elas se desprendem dos galhos e caem, formando um belíssimo tapete sobre o gramado. Assim, as cerejeiras ensinam que, como suas floradas, o tempo passa rápido demais. Por isso, os samurais, grandes apreciadores desta flor, tinham como lema viver o presente sem medo. As primeiras mudas trazidas por imigrantes japoneses chegaram a Campos do Jordão em 1936. E se adaptaram muito bem ao clima frio da Serra da Mantiqueira. Hoje, o parque abriga as espécies Takasago, Taizan, Botan e Amazonas. Atualmente, Campos do Jordão é a única cidade do Brasil onde as cerejeiras florescem efetivamente. Belíssimo espetáculo, não é verdade? A natureza realmente é maravilhosa aqui em Campos do Jordão. E aqui no Parque das Cerejeiras, apesar da festa ter sido suspensa por causa da pandemia do novo coronavírus, o parque está aberto ao público e, para entrar aqui, o ingresso custa R$ 20,00. Jordanenses, professores, idosos, enfim, estudantes pagam meia entrada. Vale muito a pena porque o espetáculo da natureza aqui realmente, olha, é indescritível. O vídeo não mostrou nem a metade da beleza que você pode vislumbrar aqui pessoalmente no Parque das Cerejeiras em Campos do Jordão. Então, se você pretende vir a Campos do Jordão para assistir a esse espetáculo da Cerejeira em Flor, na descrição deste vídeo tem um link para você conhecer uma hospedagem econômica de qualidade perto de tudo aqui em Campos do Jordão. É só clicar, escolher as datas e fazer a sua reserva. E tem também um outro link para você adquirir por um preço simbólico, irrisório mesmo, um e-book que é o Guia Completo aqui de Campos do Jordão com tudo que você precisa saber sobre a estância turística no alto da Serra da Mantiqueira. Clique e adquira agora mesmo o e-book Guia de Campos do Jordão. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e antes de ir embora, né, já sabe, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no meu canal e acione o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho